Beleza, então vamos para 15 agora. Analise os itens e marque o correto. Vamos analisar, vamos subir aqui. Qual dessa aqui que é o correto? O etanol, que é o álcool, combustível, polui menos o meio ambiente do que a gasolina. Isso é correto? Você acha que é correto? Marca que sim. O óleo diesel polui mais que a gasolina. Isso é correto? Você acha que é? Sim. O gás natural, ainda pouco usado em nosso país, é o combustível que menos polui o meio ambiente. Gás natural é o GNV, né? Ou seria todas as alternativas que são corretas? A, B, C ou D? Mande aí para mim. Enquanto vocês vão responder, deixa eu mandar alguns abraços aqui. Neuza Barbosa, professor, manda um abraço para Belo Horizonte, Minas Gerais. Abraço mandado, Neuza. Tamo junto. Deixa eu ver mais aqui. Cadê? Ih, rapaz, o pessoal sumiu. Andradas. Andradas, Minas Gerais. A Natália, toda terça tem aula ao vivo? Tem sim. Às sete da noite. Se liga aí, hein, Natália? E a galera está indo de D. D, D, D. Alguém marcou C. Mas a maioria está indo de D. D, D. Mais aí, D, 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 D. Mais um C aí. A Cleo pediu um abraço aí para Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Abraço mandado. Chalé, pertinho também de Manhã Sul, Minas Gerais. Abraço mandado. Tocantins, Palmas, capital do Tocantins. Aí eu ainda não fui, tá, Rogério? Me convida que eu vou ir na sua casa, em Palmas, no Tocantins. Boa. Então, todo mundo indo de D? E a resposta é D. Realmente, o etanol polui menos que a gasolina. O diesel polui mais que a gasolina e do que o etanol. O GNV, que é o gás natural, é o que menos polui atualmente. É o tipo de combustível que menos polui. Todas estão corretas. Lembrando do macete que, quando aparece o todas, é 80% de chance de ser essa a resposta. Aplicar boas relações humanas no trânsito é também, será o que que é, hein? Também boas relações humanas no trânsito. Vamos ver. Se você acha que a resposta é letra A, você vai marcar aqui, ó. Conversar bastante com os passageiros. Você acha que conversando bastante com os passageiros do seu carro ali, você vai aplicar essas boas relações humanas no trânsito? Você acha que essa é a resposta? Marca a letra A. Cumprimentar todos que estão na via. Pedestes, ciclistas, guardas de trânsito, todo mundo. Cumprimenta todo mundo. Assim você vai estar desenvolvendo, aplicando uma boa relação humana. Ceder sempre à sua vez aos outros. Se você acha que fazendo isso, você vai estar aplicando uma boas relações humanas, marque a letra C. ou ser tolerante com os erros dos outros. Priorizando, ou seja, colocando em primeiro lugar, sempre o aspecto da segurança. Sempre o aspecto da segurança. Seja tolerante com os erros dos outros. Priorize o aspecto da segurança. Qual você acha que é a resposta a ser marcada? A, B, C ou D? Estou vendo a galera indo de D. Está todo mundo indo de D. D, 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 D. A Daniela falou, já identifiquei umas cascas de banana nessa questão. É, tem mesmo. Deixa eu ver aqui. Tem um ano que sou habilitado. Não sei se é mil. Me ajudaram muito, Ana Lúcia. Valeu, Ana Lúcia. Estamos juntos. D, D. A galera tem de D. É isso aí. Acho que todo mundo pegou o recado aqui. E realmente, né, gente? Realmente. Tem mais respostas aqui. D, D. D. Está todo mundo dentro de D. Como ninguém foi em outra alternativa, já vou logo dar a resposta. É isso mesmo. A gente tem que ser tolerante com os erros dos outros. Priorizando, quer dizer, priorizar, colocar em primeiro lugar a segurança. Professor, mas e esse sempre aí? O senhor já ensinou para a gente que sempre é uma casca de banana. Igual aqui em cima, está vendo? Ceder sempre a sua vez para os outros. Se você tirar esse sempre daqui e ler só o restante, ceder a sua vez para os outros. É uma boa ideia. É gentileza, né? Às vezes a preferência é sua, mas você está vendo que numa ocasião ou noutra vale a pena ceder a vez, tudo bem. Agora, esse sempre aqui é complicado. Imagina que o sinal está aberto, a verde. É para você passar. Aí você para e cede a sua vez para os outros. Você está desobedecendo da sinalização. E a sinalização verde está indicando que é para você passar. Você vai e para, está vendo? Então, a desobediência à sinalização já é um problema. Além de prejudicar o trânsito de quem está atrás. Então, esses termos muito contundentes, assim, sempre, sempre, é um termo muito amplo. Será que em nenhuma situação eu não deveria ceder a vez? Então, eu já expliquei isso em outras aulas. Ensino esses macetes no nosso curso. E esse é um macete que inclui a casca de banana. Essa palavra sempre, assim como outras, como apenas, somente, nunca, jamais, são cascas de banana. E quando elas aparecem na alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. Nesse caso aqui, é falsa. Mas embaixo também tem o sempre e não é falsa. E aí, professor? É aquilo que eu falei. 90% das vezes o macete é aplicável. Mas vai ter aqueles 10% que não. Nessa questão aqui, não dá para aplicar totalmente o macete. Mas é uma questão fácil. Vocês mesmos conseguiram, lendo a questão, lendo as alternativas, identificar que a mais apropriada seria a letra D. E quem marcou D aí, acertou. Letra D é a resposta.